Música Olha aqueles condomínios lá de Pernambuco Os árbitros e carneiros aqui A gente sabe daqui não tinha nada disso O cruzeiro é lá, olha aquilo É, tá vendo? Lá e você lá Tem até água que é roupinha Tem até água que passaram Isso aqui não tinha nada, né? Isso é criança, rapaz Você não sabe o que está fazendo não E tal, não sei o que, ela ia chorando Pagou só a dívida Foi eu, acho que foi eu, Jorge Isso é Eduardo de Léo Mas você vai descer as fotos para Natal Hã? Mas você está descer as fotos para Natal Aqui é filme Eu quero sair, eu quero sair Quando você está lá, meu filme está lá, você vai estar com a gente Eu descarrega logo E descarrega logo É, ali Ali, quando era criança, eu fui lá, quando os times de futebol chegavam, ia para lá A gente tinha uma quadra lá também, que ele ficava lá treinando lá em cima E lá nós falamos E aí, đang vendo lá, eu deixo lá E aí É, não vê o que tem as planas Erwan Um起 O que é o que é o que é o que é? Aqui é a caída. Uma feira ali, passar pela 2 de janeiro, aqui é o dela, ela jogava a bola aqui na... Aqui é a saída para Salvador. Aqui é a saída para Salvador. Aqui é o prédio da Antiga Telha Bahia. Ali naquele ali. Aqui é o prédio da Antiga Telha Bahia. Aqui é o prédio da Antiga 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 Bahia. Isso aqui ficava em São Teixeira, o colégio antigamente. Olha o Banco do Brasil, hein? É, o Banco do meu Pé. Correia, parece de Jacobina Correia. Pô, de Barreiras. Eu trabalhava aqui no Banco do Brasil. É, eu vi o elevador, como assim. Aqui anda a prefeitura, a cadeia. Aqui tem uma da cidade. Tem, eu já vi. A cadeira é nossa. Aqui está uma padaria, ainda tem até hoje. O restaurante está quente aqui, viu, cara? A concessão. É, agora é para ter um olho público agora. Era a branca, né? É a marca. 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 É a marca, né? É a marca. É a marca. É a marca. Sim, vai. Vai. É aquela. É a marca.